Bom pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo tão pesado para vocês, hoje a gente vai falar sobre o Metaforando Ele falou sobre um caso bem curioso que aconteceu com ele, no qual foi uma investigação, no qual ele foi quase baleado sobre essa situação O vídeo do Metaforando é um cara bastante estourado na internet e tem uma visibilidade bem boa nessa questão de investigação e coisas do tipo A gente vai deixar passar isso para vocês, então antes de começar com o vídeo, se quiser divulgar com a gente, chama a gente no e-mail marcos.contato.com e é isso, bora deixar passar para vocês aí pesado, demorou? Vou deixar passar para vocês aí o vídeo e a gente comenta sobre isso depois Eis que eu estou fazendo uma investigação privada, assim começa a história, a maioria das minhas histórias problemáticas começam com essa frase Eis que eu estou fazendo uma investigação privada Só, era inventada essa não, né? Não, essa daí aconteceu Ah, então beleza, valeu Pra já poder engajar, né? Não, não, essa aconteceu A do guri também aconteceu, ele só não virou hit com o seu amoroso, mas do resto aconteceu tudo Beleza Quase tudo Vitor, me analisa aí também, beleza? Arrombado demais Ah, já rearei outro Eu estou lá numa investigação privada de suspeita de adultério, ou seja, o cara achando que a mulher dele estava traindo ele, estava mesmo, nesse caso estava mesmo Mas essa história, ela tem um ponto que ela diverge tanto de qualquer outra história, porque essa história foi perigosa, foi a primeira vez que eu me coloquei em risco mesmo, de risco direto E desligadaço O que aconteceu? Estou lá fazendo a investigação Fazendo, seguindo, né? Fazendo o que a gente fala de campana móvel, ou perseguição móvel, que é seguindo a investigada Ela está no carro de um outro homem, eles param num prédio, num condomínio, entram no condomínio e sobem Aí eu paro no carro que eu estou com o meu parceiro, a gente fica ali fazendo campana Campana é o quê? O investigador fica ali É o famoso camper É o famoso camper Eu julguei quake, eu entendo Caraca, quake Quake é foda, né, cara? Puxou lá atrás, né? Você puxou lá na época Você nunca jogou quake? Não, eu joguei Qual? Quake 3? Arena? Quake 3, eu joguei pra caralho, eu joguei inclusive no Dreamcast Nossa, Dreamcast? No Dreamcast, eu jogava online, né? Dreamcast é o jogo favorito, né? Seu console favorito Cara, Dreamcast é bom pra caralho, eu jogava em detalhe, em detalhe, em detalhe de escada ainda, véi Super memória É O que eu tentava estar online, era do caralho de eu, cara, eu sofri quando acabou o cérebro Mas dá pra jogar ainda, tem um servidor alternativo dos amigos aí Ah, tem? Tem? Os caras jogam ainda Por que eu te venho acendo Street Fighter e você passa, cara? Nunca vai acender Não, você com uma mão, olhando pra trás, impossível eu perder, cara Não, cara, tá bom Com um da alcinha ainda? É Impossível Mas vamos lá Aí eu tô lá fazendo a investigação, a gente encosta, a campana, o que a gente tem que fazer? É alguma evidência, algum flagrante, né? Então a gente espera esse casal subir, crente aqui, a gente já tem o flagrante deles entrando no condomínio A gente vai ter o flagrante deles saindo Eu tô lá parado Detalhe, carro típico de investigação Preto e insufilmado Pra não chamar atenção Aí eu tô ali parado, conversando com o meu parceiro lá e tal Começa a mexer no celular, eu começo a mexer na câmera pra ver o que a gente gravou, o que a gente fotografou Do nada Eu olho no meu espelho lateral e eu vejo um maluco de terno vindo pra lateral do carro assim, ó O cara se aproximando Nessa posição Ah Posição sul Primeira coisa que eu comecei a falar é salto, não é Posição o quê? Posição sul Arma apontada pra baixo É, arma apontada Ó Da cunha Da cunha, total da cunha Gostei Arma em posição sul Arma apontada pra baixo Eu vejo o cara se aproximando e o cara naquela cautela assim, inspecionando o carro Falei, bicho Nessa hora o coração acelera, é a hora que dá aquele cagaço Porque assim, hoje olhando em retrocesso você fala, e se eu abrisse a porta rapidão? Imagina, o cara tá pronto pra atirar em você Era um condomínio de luxo O cara vê um carro preto parando sul filmado, não consegue ver quantas pessoas tem dentro Aquele carro tá parado há uma meia hora ali na frente do condomínio O cara é segurança do condomínio Hoje imagina assim, eu abro a porta e falo, ó meu irmão Já foi Morreu Já era Nessa hora eu olhei e falei assim, mano, e agora? Eu abro a porta do carro Eu baixo o vidro Porque assim, cara, pensa que você tá quente Porque esses caras, a galera que faz a vigia Patrimônio, enfim, proteção de privada, de dignitário, de patrimônio Eles podem, claro, eles estão sempre armados, fazendo uso, muitas vezes o uso ostensivo Só que é uma galera que tá sempre quente Eles estão preparados pra ação E o cara não sabe o que é Eu posso realmente estar armado Então naquela hora eu pensei assim, mano O que que eu não faria? Como que eu teria que ver um maluco pra não atirar nesse cara? Foi o que eu pensei naquela hora Eu falei, velho, porque se o cara sai e vem na minha direção Eu vou dar um tiro nesse cara, entendeu? Porque imagina se eu sai e falo, ó, não, fica tranquilo Eu vou na direção do cara E eu assim, com casaco e tal Se eu tivesse sem camisa, o cara ia olhar e falo, não, não tá armado e tal Abri a porta, aliás, abri a porta não Baixei o vidro e fiz assim, ó Coloquei as duas mãos pra fora O cara vê que eu não tenho porra nenhuma A gente usa nesse momento a estratégia das cores Que é o quê? Eu tenho que olhar a situação e saber reconhecer taticamente que cor que tá essa situação Se ela tá quente, numa cor quente ou numa cor fria Ali eu olhei e vi um laranja O cara vindo, alucinado, só em um estralado Postura assim pra cima Sabe aquele cara que o menor sinal o cara vai dar um tiro? O cara aqui, o coldre dele, tava aqui por baixo da mão Imagina, a arma já tava aqui na mão dele Eu pedi e coloquei as duas mãos pra fora Diz assim, ô amigão, tudo bem? Quem é você? O que você tá fazendo aí? Tem quantas pessoas no carro? Vocês estão armados? Vocês estão armados? O cara falando igual policial Falei, amigão, tranquilo, cara Tranquilo Não tô armado Eu sou investigador Você é investigador? Cadê credencial? Cadê credencial? Vai E nessa época eu não andava com O Igor falou que é da 25 de março Né? Como ela foi no começo Essa aqui é a minha bolsinha do Tem tudo aqui que eu mostrei Ah, ele é um jovem O que que é da 25 de março? A sacolinha? Não, olha a carteira dele A carteira dele é muito 25 de março Sacanagem, agora deu uma atualizada Mas claro que é da 25 de março Fala isso lá pra gente pro Instituto Forense Isso aqui Na época eu não andava com a minha credencial De perito forense, né? Então eu tava sem essa porra Então imagina assim Que eu cantei uma pro cara Eu falei assim Eu sou investigador E o cara falou Cadê a credencial? E eu? Tô sem Tô sem O que que você acha que o cara pensou numa dessa? Ah, me queizou Causaço Esse cara tá tirando É assalto Aí eu falei Não, eu tô sem Tô sem Desce no carro Desce no carro Mão pra cima Mão pra cima E o meu amigo assim O que que tá acontecendo? Não, eu vou lá E eu assim Não E no que eu fiz movimento brusco O cara sacou Fez o saque do armamento dele E se abrigou Foi atrás de uma pilastra Falei Agora eu vou tomar tiro Agora a gente vai tomar tiro Então tipo assim Numa dessas que eu virei Não sei se o cara pensou Você foi pegar arma Exato Foi pegar um armamento Não sei o que o segurança pensou Que ele sacou Se abrigou E começou a gritar Reforço, reforço Que é a pé Que é a pé Na escuta Começou a falar No walk talk Falei Velho Aí meu amigo Falei assim Não faça nada Só põe os braços pra fora Aí meu amigo Falei assim Colocou os braços pra fora Isso que era pra ser Uma investigação discreta Dicas de passagem Pra não chamar atenção O cara lá Já saiu na sacada O cara que tava traindo Com a mulher O que que tá acontecendo aqui? Já queimei o serviço inteiro Aí eu fiz a mesma coisa Eu falei Amigo Eu tô trabalhando Uma investigação privada Posso te mostrar aqui O meu equipamento Mas olha como que Numa hora dessa Porque assim O que que eu falei pra ele? Falei assim Se você vier aqui Eu posso te mostrar A minha câmera Porra Imagina assim Você acha que o cara Vai te assaltar Ou que o cara tá armado O cara fala Vem aqui Só vem aqui que eu te mostro Porra Jamais né cara Aí eu levantei as mãos assim Abri a porta devagarzinho Levantei assim Falei Cara Não tô armado Posso te mostrar O meu paletó Deita Deita Cara Não tô armado Sou investigador Posso te mostrar Eita Eita Cara Tranquilo Tranquilo Não tô armado Comecei a abrir o paletó Mostrei pra ele que não tinha nada O cara abaixou Falei Cara Eu sou investigador privado Não sou investigador civil Investigador privado Porque numa dessa A cabeça dá 10 voltas Você quer falar Pô filha da puta Você quer falar um monte de coisa Tô trabalhando aqui meu Só que você tem que pensar Tipo O que que eu posso fazer Pra não tomar um tiro E você não sabe o que que é Que assim Pra quem tá na internet Pode não parecer uma coisa pesada Mas pra quem tem instrução Como atirador No meu caso Eu sou atirador Caçador e colecionador Você vê uma 9mm Apontada pra você E você treinar no clube Com uma 9mm Você sabe o que essa merda faz E você vê um cara Quente Vai 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 Deita 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 Vai vai Vagabundo Vagabundo Cara Assim Na direção da arma Cara Tranquilo Tranquilo É uma fibra moral Que você tem que ter Num nível Você fala Se esse cara Puxar o gatilho Sem querer Eu tô fodido Onde pegar Vai arregaçar Entendeu Caralho Aí beleza Aí acalmou o bagulho Acalmou Só que acalmou O cara não veio Ele ficou lá na pilastra Falei Cara Eu sou investigador privado Estou fazendo a investigação Aí Não vou falar nomes aqui Mas falei Ó Tô atrás da fulana Suspeita de adultério Com o fulano Que mora no condomínio XYZ É Falei Se o senhor puder Especionar o que eu tô falando Ó Vou deixar aqui Deixei a câmera no chão Deixei a prancheta de investigação Falei Tá aqui Se o senhor quiser eu me afasto O senhor olha Aí um outro segurança que tava Veio Esse cara pegou Esse cara olhou Falei Não É isso aí tal Pode pá Aí a gente guardou as coisas no carro O cara guardou a arma Falei O senhor me desculpa Vocês tem que avisar essas coisas Falei Avisar Como que eu vou te avisar Que eu tô fazendo uma investigação privada Ou vai subir um maluco aí Que eu acho que tá comendo Uma mulher que é casada Se subir você me dá um toque De boas Mas não são fotos Você não tira foto pra mim? Esse plaque é capaz de funcionar Você se protege Não é? Mas cara Essa foi uma E aí fode com todo o serviço? Não, não, não Nesse caso não aconteceu nada mesmo Não sei se o cara não ouviu O prédio era grande Mas nesse caso não aconteceu nada Agora Vamos parar pra pensar O cara podia te chamar da polícia Aí ia foder muito Por quê? Eu posso fazer o que eu tô fazendo? Fotografar, tudo? Posso fotografar Mas os caras podem me levar Pra prestar conta na delegacia? Ia dar alguma coisa? Não Nada Mas eu ia, por exemplo Queimar o serviço ali naquele dia Perder tempo pra caralho Perder tempo pra caralho De repente ter que chamar o meu advogado Só pra poder sair da cadeia ali Da delegacia Então numa dessas É sempre bom Tentar criar rapport com as pessoas da região Sabe? Inclusive se você for fazer campana disfarçado É melhor ainda Já fiz serviço disfarçado de vendedor ambulante Primeira coisa que eu fiz Foi puxar papo com os guardinhas da empresa Ah, eu posso vender aqui Vendi aqueles Como é que chama? Não é cajuzinho Acho que é cajuzinho Que os caras pegam e esquentam Na chapa assim Parece um amendoinzinho Que tem num conezinho de Ah, tá, pode querer Coquinho, coquinho, cajuzinho É, bom pra caramba Já fiz serviço disfarçado Como vendedor ambulante Uma das primeiras coisas que eu fiz Que viagem, maneiro Imagina eu Com essa cara Na época eu não tinha essa barbicha aqui Tinha aquele cabelinho do Playmobil Não achava Matheus Solano Matheus Solano Com um bonezinho assim da empresa Fake, né? E uma bandejinha de plástico assim Coquinho, ralado, coquinho Aí a primeira coisa que a gente faz É puxar papo com a galera Hoje em dia, né? Tipo, não posso vender aqui Valeu campeão Mestre Ô mestre, beleza mestre Quando eu fiz isso aí Foi em 2012, 2013 Ali na frente do edifício Itália Cara Foi há muito tempo isso daí Mas enfim Hoje não dá mais, né? É o famosão Eu contei uma vez Numa situação que eu tava Fazendo uma investigação Tava acampanando também Num restaurante Um casal Casal, né? A esposa Supostamente nesse caso Tava também traindo o marido A maioria dos casos Quando a pessoa tem suspeita Tá traindo mesmo A maioria Se o cara suspeita Tá traindo, sabe? E tipo... Bom, isso é horrível Você ter falado, cara É, velho Escorno tudo Arrastando chifre no chão Pensa assim Um homem sem chifre É um animal Não preparado Pra lidar com a vida Tá? O chifre te torna Uma pessoa mais preparada Pra encarar os desafios Equipado Equipado Você tem um buff ali Tá certo? Um starter pack De vida de merda É E aí Isso aí contradiz Que o corner É o último a saber Não é, cara Assim, ele pode ser o último a saber Mas é o primeiro a sentir o chifre Quer dizer É o primeiro, cara Se acordar um dia E ficar com uma coceira Assim na cabeça Que não para Cuidado Sua mulher pode estar Nos braços de outro Ou de outros, né? Enfim Ou de outras Ou de outras Outres Outres Existem Todas Todas Mas enfim Todas Eu tava falando do que mesmo? Das situações de perigo Não foi? É Teve uma que foi Não foi de perigo Mas foi legal Que foi a linguagem corporal Me ajudando a descobrir uma traição Não minha Obviamente Né? Foi um serviço também Mesma coisa Suspeito de adultério Ah não, tava Lembrei Só fechando aquilo lá Senão vai me dar tilt Eu tava num restaurante Campanando um casal Né? A mulher que tava Atraindo o marido E eu tô lá parado Isso foi agora Tanto é que é um dos motivos Do porquê que eu tô Cada vez mais saindo De investigação E contratando pessoas Pra investigar por mim Porque sem condição Eu tô lá no restaurante No canto Com a mesa no canto Olhando Tô ali com o meu celular Discretamente Colocando pra gravar De repente chega uma menina Eu olho a menina Oi, dá licença Você não é o Vitor do Metaforando? Posso tirar uma foto? Todo mundo do restaurante Pega e olha pra trás E o casal Olha pra trás Aí eu falei Bom, de duas uma Eu tenho que contar Com que esse casal Não me conheça Né? E eu tenho que Vazar daqui urgente Porque eu vou queimar Meu serviço Né? Então essa foi a última Uma situação que eu me lembro Tipo assim De fazer campana Em campo mesmo Sabe? Depois disso Só contratando terceiro Caraca Eu não sabia que tu ainda Tu ainda fazia esse tipo de coisa? Bem menos, cara Hoje em dia Bem, bem, bem menos Eu tô montando uma agência de detetive Porque Sem condição De ficar ali em campo Legal, né? Ter uma agência de detetive Caralho, legal, cara Parece um sonho de criança Tipo Você quer ser astronauta? Eu quero ter uma agência de detetives Eu quero ser presidente Sei lá A agência Pinkerton Nos Estados Unidos Decolou assim, cara Os caras eram Tipo os únicos Que tinham uma agência De investigação privada Legal, né? Cara, 95% é vagabundo Pra ver se é corno, né? É, os caras tão lá Tipo Será? Já pegou alguma coisa Que não foi isso? Que não era traição? É Já, 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 já Porque assim Tem duas coisas Tem quando a gente tem evidência De que não foi Tipo, olha Não aconteceu nada mesmo Eu vi Ela realmente entrou no carro Abaixou o zíper do cara Mas não fez nada Não, brincadeira Caralho Não, claro que não Só deu uma olhada Foi assim Não, nessa metragem Não dá não Não, não Mas tipo assim Já aconteceu da gente Achar evidência Tipo assim O cara fala Ela sai da academia E vai pra casa do cara E tá bom A gente campanou por 20 dias Saiu da academia O cara tava na academia O cara suspeitava Que era o amante Realmente O cara dava em cima da mulher Mas ela não dava bola pra ele Saia fora E já teve o que mais acontece Que é a gente não achar Evidência de que tá tendo traição Tipo o cara me contrata Eu vou faço a campana Eu não tenho nenhum flagrante Entre aspas Mostrando que a mulher Não tá traindo pela suspeita Que o cara acha Mas eu não tenho nada Pra falar Eu vi ela entrando no carro Nada E a gente faz também Eu costumava fazer bastante Investigação social E engenharia social Que é assim De repente A pessoa tá lá E conversa com um perfil E esse perfil é falso E é o investigador Dando em cima dela Pra ver como ela vai responder Entendeu Cara Eu tenho perfis falsos Pra caramba Tanto homem Quanto mulher Uma vez eu zoei Um amigo meu Que é meu padrinho de casamento Inclusive Eu peguei Entrei em contato com ele Com um dos meus celulares falsos É um perfil Uma loira E a gente usa fotos reais Como eu obtenho essas fotos Eu não posso falar Mas eu uso fotos reais Tudo legalizado Aí eu entrei em contato com ele Comecei a perguntar Do trabalho dele Comecei a dar em cima dele Vamos ver se ele vai conversar Comigo Como é dar em cima de outro homem Conta pra mim Cara o homem é muito burro Você manda uma teta O cara O cara faz assim Olha o meu pauzão O homem é muito burro O homem é muito merda Outro homem Embaixo de uma teta Tá ligado O homem é muito idiota Aí eu peguei Comecei a dar em cima dele Mandei nudes E o cara nada Falei Mano Não é possível que o cara É fiel nesse nível Tipo Não sabia que o meu amigo Era nesse nível Aí da meia hora Ele assim Ô mano Negócio estranho aqui Vem uma mina falar comigo Aí eu falei Agora é a hora que eu vou revelar Falei Pô mano Que gata Pô puta Minha top E aí Você não falou nada Eu tô achando que é fake Caralho Mas como assim Você sempre fala nos vídeos Que a gente tem que suspeitar De tudo Uma mina bonita dessa Não ia dar em cima de mim Caralho Caralho Pior que a lógica do cara Tava certa O cara feião Metaforado É O cara metaforou Metaforando Counter attack É muito bom Da hora Quero que vocês passem A visão de vocês aqui Em relação a esse assunto Que vocês acharam Vocês curtiram Passa sua visão aqui embaixo Ela é muito importante Então já comenta aqui Demorou Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo